Que um conjunto de medidas que torna um trânsito mais seguro, é necessário esse conjunto. Agora, é preciso também a colaboração de todos, todos nós unidos, nessa conscientização mais ação. Ação mais conscientização. Nós recebemos um flagrante do Terminal de Integração da Atalaia, na região sul de Aracaju. As imagens mostram os usuários colocando, veja você, está o pessoal sentadinho ali. Ai, 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 cuidado, cuidado. Vai pegar o seu joelho aí, moça. Olha, mais um pouco, alcança o joelho da moça sentada ali. Os usuários colocando a segurança própria em risco. Não pode ficar ali, gente. Esse pessoal, está ali o garoto ali também, esse pessoal prefere aguardar pelo ônibus ali, fora do Terminal. Dividindo espaço, inclusive, com outros veículos. Então, o risco, eu digo para você, se você já praticou esse tipo de ação, em seu benefício, não faça isso. O risco de um atropelamento acontecer ali é muito grande. Não há espaço, porque, de repente, o ônibus está estacionado ali, do lado direito. Aí vem o outro do lado esquerdo, pode colher você a qualquer momento. Você está entendendo? Olha ali, olha ali. Olha que impressionante, gente. Nesse caso, você vai me desculpar, mas eu vou ser sincero. Falta consciência para esse pessoal todinho aqui, olha. Você sentadinho ali numa boa. Falta consciência. E todos nós precisamos é colaborar. Vai para outro lado, vai do outro lado. Com todo o respeito, com todo o carinho, a gente fala, 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 fala de segurança no trânsito. E um flagrante sobre, dessa maneira, sobre esse pessoal aí, olha. Se também nós não nos cuidarmos, não cuidarmos de nós mesmos. Olha aqui, olha. Passa de fininho ali, olha. É, é, viver perigosamente, né, Juju? Olha lá, até dá uma batida ali no buso ali, olha. Viver perigosamente não é por aí, não, né? Não pode. Isso não pode. Aí tudo se complica tremendamente. Está registrado? Nós entramos em contato com a SMTT. A orientação passada por meio de nota é a nossa aqui. É de que as pessoas, se ao flagrarem situações como essa, vão procurar, podem procurar fiscais da SMTT, que ficam no terminal e avisam a própria SMTT, avisando o pessoal ali. A nota lembra ainda que as pessoas devem ser conscientes, aguardar os ônibus nos locais corretos. Não pode assim, gente. Não tem cabimento. Tem os bancos ali nos terminais que, inclusive, foram ampliados recentemente. Toma muito cuidado e também presta bem atenção, preserve a sua própria vida.